Hoje iremos conhecer uma das versões mais conhecidas e ainda utilizadas do Delphi. Vem comigo voltar no tempo e ter um pouco de nostalgia. O Delphi 7 é uma versão de ambiente de desenvolvimento integrado, uma ideia, que é amplamente utilizado para desenvolvimento de software em linguagem de programação Object Pascal. Ele foi lançado pela empresa Borland em agosto de 2002 e se tornou uma das versões mais populares do Delphi. Você sabe qual é a origem do nome Delphi? O nome Delphi foi inspirado no antigo oráculo de Delphos, que era um local na Grécia Antiga, onde as pessoas buscavam respostas e conhecimento. Da mesma forma, o Delphi busca fornecer aos desenvolvedores um ambiente para criar soluções tecnológicas. Eu separei aqui nove tópicos que considero importante na versão do Delphi 7. São elas as seguintes. Primeiro, o Delphi 7 possui uma ideia robusta e amigável, que fornece ferramentas poderosas para o desenvolvimento de aplicativos. A ideia suporta edição de código, design visual, formulários, depuração, compilação e implantação de projetos. O Delphi 7 usa a linguagem de programação Object Pascal, que é uma extensão moderna da linguagem Pascal. Ela oferece recursos de orientação a objeto, permitindo a criação de aplicativos estruturados e modularizados. O Delphi 7 é conhecido pela VCL, uma biblioteca visual de componentes reutilizáveis que facilita a criação de interfaces gráficas de usuário. O VCL permite arrastar e soltar componentes no formulário para construir rapidamente a interface do aplicativo. O Delphi 7 introduziu o DatSnap, um conjunto de tecnologias para o desenvolvimento de aplicativos cliente e servidor. Ele permite criar aplicativos multicamadas e distribuídos, facilitando a comunicação entre cliente e servidor. O Delphi 7 suporta uma variedade de bancos de dados por meio de bibliotecas nativas ou de terceiros. Ele vem com drives para Interbase, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL e outros sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Se você chegou até aqui, acredito que você esteja gostando desse vídeo, certo? Então bosta isso para mim, deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais vídeos como este. O Delphi 7 na época que foi lançado, antes do auge da web moderna, ele possuía alguns recursos para o desenvolvimento de aplicativos web, como suporte a CGI e componentes para conexão com servidores HTTP. O Delphi 7 permite a criação de bibliotecas de funções dinâmicas, as chamadas DDLs, o que possibilita a reutilização de código em vários projetos e linguagens. O Delphi 7 foi amplamente apreciado por sua simplicidade, rapidez de desenvolvimento, estabilidade e eficiência. Muitos desenvolvedores o escolheram devido a sua facilidade de aprendizado e ao grande ecossistema de componentes e recursos disponíveis. O Delphi 7 foi vendido para a embarcadeira Technologies, que continuou a desenvolver novas versões de Delphi. No entanto, o Delphi 7 ainda é lembrado com muito carinho por muitos desenvolvedores, mesmo com as versões mais recentes disponíveis. Mesmo com o lançamento de versões mais recentes de Delphi, como o Delphi 11, até a data da gravação deste vídeo, alguns desenvolvedores ainda preferem usar o Delphi 7 por causa da sua instabilidade e devido aos sistemas legados que foram criados com essa versão. Embora não seja uma plataforma específica para desenvolvimento de jogos, o Delphi 7 teve sim uma presença nesse tipo de desenvolvimento, principalmente em títulos independentes e menos complexos. Você usa o Delphi 7? Conta nos comentários a sua experiência com essa grande ideia. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.